A tristeza vicia, a alegria inebria, a melancolia me felicita. Deu tudo errado, fiz tudo correto, nada deu certo, resultou-se então em erro, a sensação de vômito da ânsia moral, o social me excluiu, as minhas máscaras caíram, penso contra senso, consolidando a desconstrução, satisfeito ora não, equilíbrios extremos, conclusão, nada novo, sigo sendo, sigo sozinho, se escrevo não me esqueço, se lembro eu sofro, se sofro é porque vivo, vivo pensando em estar morto, é só assim que sobrevivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL